E o Alim Prudente, a saúde também mais uma vez no centro de discussão. A nova UPA da Zona Norte só será inaugurada em junho, mas uma comissão de funcionários da saúde municipal questionam a gestão que será realizada pelo consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, o CIOP, o mesmo que administra a UPA da Zona Sul. Vereadores aprovaram na Câmara um requerimento que pede esclarecimento ao poder público. O requerimento solicitado à Câmara pela comissão formada por um grupo de servidores da saúde pede esclarecimentos com relação à pretensão do Executivo em terceirizar os serviços na UPA que deve ser inaugurada no dia 30 de junho na Zona Norte. Segundo a comissão, a Prefeitura teria que comprovar que os investimentos e gastos com o CIOP, o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, seriam menores do que manter os próprios servidores efetivos da Secretaria para assumirem os serviços. O requerimento foi aprovado pelo Legislativo. O vereador Demerson Dias afirmou que a Prefeitura precisa apresentar um estudo para que seja comprovada a necessidade da terceirização. Tecnicamente, para a gente poder fazer o comparativo, se a UPA do Ana Jacinta, que é gerenciada pela CIOP, e os dois PA que é gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, para ver, fazer esse choque, para ver se realmente compensa, e até mesmo saber de valores. Quanto vai custar para os cofres públicos municipais? Vale a pena ter a CIOP? Vai reduzir o valor? Ou vale a pena ter os funcionários de carreira da Secretaria Municipal de Saúde? Esse mesmo grupo afirma que os atendimentos na UPA do Ana Jacinta, que tem serviços terceirizados, deixam a desejar. Nas afirmações dos servidores, os pronto-atendimentos das unidades básicas de saúde têm efetivo menor e recebem um volume maior de pacientes. Hoje pela manhã, nossa equipe esteve na UPA da Zona Sul e conversou com as pessoas que passaram pelo médico. Foi rápido, muito rápido e bem atendido. Quando eu cheguei ontem, meu pai foi atendido logo, né? Ele teve um início de farto. Mas eu estou desde, acho que das 8 até agora, esperando para que meu pai tenha uma internação. Gostei do atendimento. O doutor explicou bem o que ele tinha, foi medicado rápido, não tenho reclamação. Bom, vamos lá. Secretário Municipal da Saúde, Valmir da Silva Pinto, disse que só vai falar sobre o caso depois de ter acesso ao conteúdo do requerimento. O consórcio intermunicipal do Oeste Paulista também informou que ainda não foi notificado e que só depois vai prestar esclarecimentos.